FACÍNIO Que ninguém vai ficar com alguém Simplesmente por pena ou favor Sem amor Não desisti, eu insisti E olha a gente aqui Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvir Gritando a nossa canção I wanna know I love you I want you to show me I wanna feel I love you I know you can show me FACÍNIO FALANDO DE AMOR Por você levei fama de louco Só porque eu ando na rua com fone de ouvir Gritando a nossa canção I wanna know I love you I want you to show me I wanna feel I love you I know you can show me I wanna know I love you Yeah, 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 yeah I know you can show me Yeah, 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 yeah E you can show me Yeah, 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 yeah Yeah, I wanna know I love you Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah